E aí pessoal, aqui é o Penca falando, estou aqui no JFLCraft para terminar a quest do Staff Landário Como eu havia falado aí em alguns vídeos, estou aqui na Terras do Fogo, estou com o meu Cajado Rúnico Vou absorver aqui a última parte, 250 Essências Flamigantes de 250, você equipa o Cajado nessa parte no caso Agora só basta eu matar o Ragnaros, aqui ó Agora só resta matar ele e pegar o Coração de Fogo, quando eu estiver lá eu dou uma voltada Bom, voltei aqui, na frente do Ragnaros, estou fazendo em 25 ou mais normal Vamos matar rápido, pegar tudo O feitiço ainda não está morto O reino de fogo vai consumi-los Ainda não posso lançar o feitiço A raiva de Ragnaros Isso aqui Ainda está recarregando O feitiço ainda não está Isso aqui é por causa da quest Ainda está recarregando Não tem jeito Ainda não posso lançar o feitiço Tranquilo O feitiço ainda não está pronto Ainda está recarregando Ainda não posso lançar o feitiço Vou acabar com isso O feitiço ainda não está pronto Ainda não posso lançar o feitiço Ainda está recarregando Ainda não posso lançar o feitiço Consumam a carga deles O feitiço ainda não está pronto Ainda está recarregando O feitiço ainda não está pronto Ainda está recarregando Isso acaba agora Vocês vieram cedo demais Correu, prontinho, acabou Deixa eu pegar o loot Ué Não drogou Não drogou o coração das chamas Não é Bom galera O negócio é o seguinte Coração de Hagrid Não sei o que aconteceu Por que será que não drogou Por que será que não drogou Ah tá Ainda não está pronto Galera e olha só o engraçado aqui Alguém vai me matar Aí quando eu ver esse vídeo Mas infelizmente Eu drogou a fênix Eu drogou a fênix do Do Ragnaros agora O ovo fumegante 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 Aqui ó Falcão de fogo puro Tá Esta montaria aqui Acabou de cair pra mim Que eu vou ter que fazer isso aqui ó Porque eu já tenho Tá Me desculpe Quem está atrás Mas infelizmente Eu tive que apagar Beleza Então eu vou continuar a quest agora Eu vou lá entregar Tá Que eu preciso entregar em Stormwind Que no caso eu estou na aliança Tá Assim que eu chegar lá Eu Volto É Bom Voltei É Última parte da quest Deixa eu entregar aqui Está longe demais Vamos entregar o coração das chamas Continuar Concluir E agora É só ganhar O staff lendário Tá Estou pronto para participar da cerimônia Vamos lá Por aqui penca Cerimônia está prestes a começar Beleza Vamos seguir a velha Quer dizer a nova Vai Estou seguindo a mulher E aí Vai ficar fazendo uma combinha Opa Que belezinha Vou subir aqui ó Tá Vamos lá Hum Por que ela não tinha feito isso antes Precisei fazer um monte de coisa Vamos lá Estou flutuando Estou flutuando Vem a dragonada toda Beleza Ali está o Calegos E aí Draganada Dragão azul Dragão azul Beleza E esse aqui E esse aqui É o Calegos Boas vindas Estávamos esperando você É mesmo? Hum Você receberá felicitações por seu sucesso nas terras do fogo Opa que beleza hein Mas elogios Mas elogios apenas não bastarão Nós temos uma grande dívida com você Por seu papel no destino de nossa revoada Beleza Tem a galerinha aqui ó Mostre-me seu cajado Para que possamos dotá-lo com um grande poder Mostro O cajado está flutuando Beleza hein Oxê Isso aí Teragoza Nossa querida irmã Cuja essência você carregou com generosidade Finalmente escolheu este cajado para ser o lar definitivo Olha Que a presença dela seja uma fonte de conforto e companheirismo para você Estou sempre com você Que beleza hein Agora Está aqui os dragões One Stormwind Agora é o seguinte Está flandário Está aqui Eu equipo E Eu posso Me transformar Na montaria Que é ela mesmo Tá Então Então para quem não sabe Esse staff flandário Faz eu transformar Me transformar nessa montaria Belíssimo aqui Tá bom? E Isso aí Staff flandário Está na mão Eu acho que valeu Um joinha Favorito Porque deu muito trabalho Tá É Foi mais para ter mesmo E é isso aí Penga falou Penga avisou Um abraço Até mais Até mais Tchau Tchau Tchau